Eu sou André Luiz Mendes, narrador da Rádio Nacional, para falar dessa convocação da Seleção Brasileira, a primeira na volta do Filipão ao comando da Seleção para esse jogo importante contra a Inglaterra. E eu prefiro falar do que eu acho que não apareceu. Acho que o Kaká deveria estar na Seleção Brasileira, porque é uma incoerência você deixar o Kaká de fora e trazer o Ronaldinho Gaúcho. Se o Filipão garante que o Ronaldinho Gaúcho vai para a Copa do Mundo, eu acho que ele ainda tem caixa para a Seleção pelo que apresentou no Campeonato Brasileiro. Longe de ser aquele Ronaldinho que nós gostaríamos que fosse, não será mais, mas ainda pode produzir um pouco para o futebol brasileiro. O Kaká não sei por que não está. A volta do Júlio César, esse Davi Luiz dá muita segurança ao sistema defensivo da Seleção Brasileira e vai acabar virando um volante com o Paulinho, um homem como fez o Edmilson na Copa do Mundo. Enfim, o Filipão está tentando montar um grupo, está tentando montar uma seleção que possa ser base para disputar a Copa das Confederações e, por consequência, também a Copa do Mundo. Vamos esperar para conferir.